Menina Como você me falou Que ainda estava sozinha Menina, eu estou apaixonado Quero você ao meu lado Para ser somente minha Sou um bandoleiro do amor Mas só você quero amar Se me deres o seu coração Olha, com você vou me casar Sou um bandoleiro do amor Mas só você quero amar Se me deres o seu coração Olha, com você vou me casar Eu lembro quando você me falou Que ainda estava sozinha Menina, eu estou apaixonado Quero você ao meu lado Para ser somente minha Sou um bandoleiro do amor Mas só você quero amar Se me deres o seu coração Olha, com você vou me casar Sou um bandoleiro do amor Mas só você quero amar Se me deres o seu coração Olha, com você vou me casar Se me deres o seu coração Se me deres o seu coração Legenda Adriana Zanotto